Tá querendo comprar cartões para Xbox, Playstation e Nintendo? Vai na 03 Games, link na descrição. Jogos que utilizam controles por movimento certamente foram a mina de ouro da Nintendo durante a sétima geração de consoles, resultando em mais de 100 milhões de aparelhos nintendistas vendidos. A proposta do saudoso Wii Sports foi capaz de interessar dezenas de milhões de gamers sozinha, atraindo a atenção de uma fatia do público consumidor que não costumava jogar videogame. No embalo dessa ideia, WarioWare Move It chega ao Switch para conquistar tanto o jogador casual quanto o hardcore. Mas será que vale a pena? Uma das primeiras coisas que você precisa saber sobre o game é o seguinte, você vai ficar cansado depois de jogar por mais de 30 minutos. WarioWare Move It utiliza totalmente a tecnologia presente nos Joy-Cons para fazer o gamer soar, oferecendo tarefas simples e divertidas em velocidade relâmpago. Durante o gameplay, você precisará agachar, pular, flexionar os joelhos e os braços, se equilibrar, inclinar o corpo e até mesmo dançar. Por isso mesmo, recomendo que você afaste os móveis e reserve uma boa área livre para não correr o risco de bater em algo ou se machucar enquanto joga. É claro que o título não requer o porte físico de um atleta, de um jogador de futebol ou até de um jogador de Ring Fit Adventure. Mas se você está procurando um game para sentar no sofá e relaxar, então te recomendo passar longe do novo WarioWare. Se você deseja apenas finalizar o modo história, sinto-lhe informar que este é um game curto. Fazendo tudo com calma e falhando algumas vezes, WarioWare Move It oferece apenas duas horas de alegria frenética. Mas isso não é bem uma novidade, já que o brilho de todos os títulos da franquia só aparece no modo multiplayer. Jogar com amigos é certamente uma experiência divertida, porém esteja avisado. Você vai passar muita vergonha! As poses e movimentos que o game pede que o jogador emite te colocarão em situações ridículas e inusitadas. Um prato cheio para tirar sarro daquele seu colega fiá da mãe que vive te pregando peças ou planejando pegadinhas. Infelizmente, o novo game do WarioWare não possui modo online, o que limita bastante o fator replay do título. A Nintendo certamente poderia ter incluído recursos de internet nesse party game, porém talvez a ausência se deva ao ritmo rápido e frenético da jogatina, o que dependeria de uma latência extremamente baixa e servidores muito parrudos para funcionar corretamente. Ao jogar WarioWare, tenha uma coisa em mente. Este não é um game com uma história épica ou super interessante. Como nos títulos anteriores, o enredo de Move It é apenas um pano de fundo para as aventuras loucas do comedor de alho e da sua turma. As cenas que antecedem cada capítulo de personagem são bonitas, coloridas e muito bem pensadas. Apesar de curtas e rasas, cumprem com maestria a tarefa de oferecer ao jogador um pouco de informação sobre os personagens e sobre o universo que habitam. Eu mesmo fui capaz de dar umas boas risadas, pessoal, com as situações inusitadas apresentadas na forma de pequenas esquetes de comédia. Enquanto a franquia Mario Party se tornou famosa por oferecer minijogos que duram de 30 a 60 segundos em média, WarioWare utiliza o conceito de microjogos. Basicamente, a estrutura do título é formada por dezenas de tarefas curtas que exigem pensamento rápido e preciso. Cada desafio dura apenas alguns segundos, com exceção das batalhas de chefe, as quais podem durar de 6 a 10 vezes mais do que o restante das atividades. É importante lembrar também que são mais de 200 microjogos presentes nesse título. Disparar flashes em uma maçã, ajudar um time de futebol a se vestir ou preparar hambúrgueres na chapa pode até ser divertido nas primeiras vezes. Mas com o tempo, os joguinhos começam a se repetir e WarioWare mostra o seu principal defeito. Conteúdo raso. A variedade de tarefas é até bem grande, passando por temas como esportes, arte, culinária, espaço e até mesmo títulos clássicos da Nintendo. Mas a sua longevidade é a mesma de um bolo de coco. Você dá algumas mordidas e depois enjoa. Mas afinal, vale a pena comprar esse jogo? WarioWare Moved é um jogo divertido, polido e frenético. Se a sua ideia é reunir os amigos e a família para se divertir em frente à TV, o título é perfeito pra você. Porém, se você é um jogador solitário buscando a próxima aventura gamer que vai consumir dezenas de horas da sua vida, este game certamente será um péssimo investimento. Os microjogos criativos e engraçados exigem movimentos rápidos e vergonhosos, dependendo sempre do uso de um par de Joy-Cons com os grips de segurança muito bem acomodados. É sério, cara. Usa a cordinha de segurança. Mesmo em meio a todo o frenesi, dificilmente você notará uma falha na leitura das ações, com exceção do uso da câmera infravermelha do controlador direito. É extremamente imprecisa e desconfortável de usar. Resumindo, este é um produto de nicho do gênero festa, podendo ser colocado ao lado de games como Switch Sports e Super Mario Party. Apesar de não trazer nada de muito inovador, Moved certamente é um dos melhores títulos da franquia. Compre se você quiser dar boas risadas durante jogatinas em multiplayer. Por esse motivo, eu dou a nota 8 para este game e recomendo para você que quer jogar com os amigos. Eu sou o Guilherme Oz e eu vou ficando por aqui. Até mais e... Fui!